O circo de oração, imagem de Deus, do bairro e de nobres, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. Quando você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas ouve os meus joelhos, não tem palavras, comece a chorar. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. Sabe tudo, mesmo antes de falar, ele conhece o mesmo rei da tua mão. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos. O circo de oração, imagem de Deus, saúdo a todos, a honra e de toda a gola. Hoje ele entende o que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. Ele conhece meu chuveiro azul, Sabe que o mundo é muito sinclar. Hoje ele entende o que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. Hoje ele entende o que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. Hoje ele entende o que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. Hoje ele entende o que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. Hoje ele entende o que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. O que você quer chorar, Sabe que o mundo é muito sinclar. Aplausos. Aplausos. Aplausos.